A Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra recebeu a décima edição do Movimento Especial, uma forma de abrir as portas da UC a uma outra comunidade durante a 18ª Semana Cultural. A Universidade deve também ser um espaço aberto à comunidade. Normalmente as atividades que são feitas na Semana Cultural, o público é mais associado à cidade ou a um público mais académico e nós decidimos que é importante também a Universidade abrir portas a uma comunidade diferente do habitual. Portanto, nós normalmente fazemos esta atividade inserida na Semana Cultural exatamente para o público com deficiência intelectual participar também nesta semana, nestas atividades. Na décima edição da iniciativa, o tema foi os Jogos Olímpicos e houve oportunidade de praticar várias modalidades desportivas. Nós todos os anos fazemos atividades diferentes. Este ano o tema eram os Jogos Olímpicos e então decidimos fazer algumas modalidades desportivas. Fizemos o atletismo, um triátilo adaptado com estafetas, lançamento do peso e salto em comprimento. No pavilhão, aqui depois dividimos em quatro modalidades diferentes. Desportes de raquete fizemos o badminton, fizemos também um pouco de voleibol, judo, futebol e uma modalidade paralímpica que era o bóssia. A iniciativa foi organizada pelo Núcleo de Estudos de Atividade Física Adaptada da Faculdade e realizou-se a 2 de março.